Eu nem sei muito bem como é que aconteceu, mas foi um gesto de loucura, não é? Eu já desconfiava que o Luís Maria e a Margarida andassem envolvidos, mas naquela noite resolvi ir à adega e vi, e vi, lá estavam eles embrulhados, eu perdi completamente a cabeça, mas como é que, como é que? Espera aí, a Margarida foi morta com um dia de caçadeira, como é que, como é que tu tinhas a caçadeira? Eu não sei, eu não sei, eu não me lembro, eu não me lembro, sequer de ter ido ao armeiro buscar uma caçadeira, eu não me lembro, deve ter feito um bloqueio, não me lembro, lembro-me, lembro-me de quando dei o tiro, e eu queria acertar o Luís Maria, mas aconteceu, ela mexeu, se houve qualquer, ela quis fugir, eu acertei na Margarida, eu acertei na Margarida sem querer. Mas tu quiseste matar o teu marido? Não sei, eu sei lá quem é que eu queria matar, eu sei lá, eu não queria matar ninguém, eu estava completamente descontrolada, não sei, sei lá, eu só sei, sabes o que é que eu sei, Vitória? Eu sei que a Tata estava, estava ali com o corpo dela, inanimado, com aquele sangue todo, é horrível. O Luís Maria completamente em estado de choque, e eu, eu com uma caçadeira na mão, sem saber porquê, sem saber o que estava ali a fazer, como se fosse uma espécie de um sonho, sim, como se fosse uma espécie de um sonho, um sonho, mas não era, não era um sonho. Não era. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Tu não és o massa assim. Mas fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu que matei uma mulher, fui eu, Vitória, fui eu, Vitória. Mas o Luís Maria disse-me que foi ele. Mas isso foi só para me proteger, Eduardo. Espera, espera lá, Madalena, eu estive lá. Quando cheguei, tu não estavas, e o Luís Maria tinha a arma nas mãos. Pois, ele mandou-me embora, ele mandou-me embora, disse-me, vai-te embora, que eu trato-te tudo. E ele ficou a tratar de tudo, se não fosse o Luís Maria desta hora, já estava na prisão, eu estava. Se não fosse o Luís Maria, eu estaria na prisão, pai. Mas ele, não, ele realmente resolveu tudo, tratou-te tudo. Tu mataste a Margarida. Mas não é? Estou todo louco nesta casa. Eu nunca pensei que o teu marido gostasse assim tanto de ti. Eu passei semanas, semanas a pensar, Poderia ter sido meu e matar a Margarida. Semanas. Eu sei, pai, e eu sofri muito por si. Não mais do que eu, grande. Desde essa noite, desde essa noite, quero que fique a saber que a minha vida ficou assim. Todo o meu mundo ficou suspenso por um filme. E nunca mais fui a mesma, claro. E devo muito ao Luís Maria. Muito. Muito. E eu sofri muito por si.